Eu tô abaixo que eu tô bem rouco hoje. Aproveitou o silêncio da madrugada, como uma alada, eu que já morro. Todos os meus planos, todos estes anos que igual meu coração, amor. Eu como meu violão, seresteiro, eu custei o ano inteiro pra pagar a prestação. Mas, não tem pra ter que eu quero uma viola, se ela foi embora e levou, a inspiração aproveitou. Aproveitou o silêncio da madrugada, que sem chamada. Cantou os seus pagamentos, chorou pela, pegou o seu dinheiro. Aproveitou o silêncio da madrugada, como uma alada, eu que realmente já não comprou. Todos os meus planos, todos estes anos que igual meu coração, amor. É, pegou meu violão, seresteiro, eu custei o ano inteiro pra pagar a prestação. É, mas, também pra que eu quero uma viola, se ela foi embora e levou, a inspiração. Aproveitou o silêncio da madrugada, como uma alada, eu que realmente já não comprou. Aproveitou o silêncio da madrugada, como uma alada, eu que realmente já não comprou.